Você sabia que aqui em Linhares os moradores contam com um tratamento de fisioterapia de graça? A Érica Carvalho esteve lá nesse local e conta pra gente como ter acesso ao serviço. Bom, todos os dias a gente vem com dicas pra você ficar sempre por dentro do mercado de trabalho aqui mesmo na nossa região, né? Hoje você confere as oportunidades de emprego aqui de Linhares. E estão abertas as inscrições pro concurso dos bombeiros? São mais de 10 vagas e uma etapa de seleção vai acontecer em São Mateus e Nova Venecia. Isso mesmo, pode sim. As inscrições pro concurso foram abertas ontem, são 120 vagas pra soldados e 7 pra oficiais. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de julho. E no mesmo período também acontecem as inscrições pra polícia militar aqui do Espírito Santo. São 290 vagas. E depois de uma denúncia anônima, a polícia militar prendeu na rodoviária de Linhares um homem com quase 10 quilos de maconha. O Cefio fica na rua Governador Bley, no bairro Colina. Anexo à Secretaria de Saúde. Bom, amanhã tem Brasil em campo na Copa do Mundo, o coração do torcedor já vai ficando mais apreensivo. Tem muita gente confiante na nossa seleção, tá? Essa galera que você vai ver agora não entende tanto assim de futebol, mas no quesito fofura dá um show. Um homem suspeito de matar a mulher a facadas foi preso ontem em Pinheiros. Vinícius Silva Rocha, de 21 anos, foi detido pela Polícia Civil. Vinícius foi encaminhado ao CDP de São Mateus e vai responder à justiça pelo crime de feminicídio. Alciara deixou duas filhas, uma de um ano e outra de quatro anos. Elas devem ser criadas pelos avós paternos. O nosso tema no quadro Saúde e Bem-Estar é a toxoplasmose, uma doença grave que pode causar cegueira e até abortos. Veja só a reportagem que o Alessandro Baquete preparou pra gente. Tem que ter cuidado. Vamos ao vivo então pra Colatina. Quem tá lá hoje é a Mayara Melo, que vai conversar com uma médica sobre os cuidados que a gente precisa ter, né Mayara? Boa tarde. Não pode dar mole, né? A gente viu os cuidados que a nossa personagem mostrou pra gente e quais outros que a gente tem que ter em casa também, Mayara? Você vai ver agora como a atitude de um grupo de alunos de engenharia civil aqui de Linhares tá mudando a vida de alunos de um projeto social e embebedouro. Eles decidiram colocar em prática o que aprendem em sala de aula, que é a construção. Isso mesmo, eles se uniram pra construir uma casa pra uma família, uma ação linda. E quem vai contar essa história pra gente é o Caio Henrique. A gente imagina que felicidade, né? Parabéns pra todos os envolvidos. Todo mundo sai ganhando, né? Quem ajuda e, claro, quem tá recebendo. Muito bacana. 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 O que é isso?